Olá meus amigos sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal vamos aprender a ler nós temos aqui algumas palavras que já estão separadinhas em sílabas para facilitar o seu entendimento nós temos aqui ó b o b o q u i q nha juntando vai ficar boquinha c a k s i z nha a nha casinha na palavra casinha a letra s tem som de z justamente por se encontrar sozinha entre duas vogais v o v o z i z n h a nha vozinha m u mu r i re n h o nho murinho na palavra murinho a letra o recebe som de u m u mu r e re t a ta mureta então ficou assim olha boquinha casinha vozinha murinho e mureta é isso aí meus amigos que deus venha abençoar cada um de vocês um forte abraço e até o nosso próximo vídeo